E ele continua, Bonatti Cassiano, o que varia, o que faria você investir, imagino, em PTR4, Petrobras, ou tem interesse em alguma faixa de preço? Então, assim, faixa de preço sempre vai ter um preço que eu estou disposto a comprar, certo? Então, assim, não existe esse negócio de dizer não tem nenhum preço. É que em momentos em que a gente tem muita opção descontada, que é agora, por exemplo, hoje teve aumento de posição considerável, tanto em Boa Vista quanto em Burger King. Então, assim, tendo esse tipo de opção, de operação que está muito alinhada, que é muito positiva, com desconto agressivo, o custo de oportunidade me pede mais exigência para operar, por exemplo, uma ação como Petrobras. Por quê? Como falado algumas vezes já, a gente tem um cenário de... E isso daí parece, é isso que eu acho engraçado, o cenário parece bem claro para os investidores em geral. O que falta é a capacidade de vincular o cenário, que parece claro, com Petrobras, Vale do Rio Doce e por aí vai. Porque, assim, você vê indicação consistente de casa de análise e por aí vai, falando ao mesmo tempo que a gente está caminhando para uma recessão, não acho que é o fim do mundo que estão falando, mas, assim, você vê claramente eles estimando uma redução do crescimento. E, ao mesmo tempo, indicando Petrobras, Vale, Petro Rio, que agora é Prio, CSN, Usiminas, todos os ativos que têm vínculo direto com commodity que depende de um crescimento global mais robusto. Então, essa parte, para mim, é muito confusa. Compreende-se que vai ter desaceleração na economia. indica-se o ativo que vai tomar na cabeça por causa daquela mesma desaceleração. Então, assim, nesse momento, não é uma questão da Petrobras ser ruim, ser boa, não é uma questão do envolvimento com política ou não, não é uma questão de ser margerida, nem nada disso. É por isso que eu preciso de uma questão de que, assim, quando eu tenho extração de commodity, naquele caso ali, mineração, extração de petróleo e por aí vai, é bem simples. Eu consigo reduzir o processo a algo bem simples para compreensão, certo? Basicamente, eu tenho um custo fixo para retirada, para rodar o meu processo de mineração ou de extração de petróleo e aquele custo, aquela minha margem aumenta, minha operação fica mais interessante ou menos interessante dependendo do preço do ativo. Eu não sei quem é que está acompanhando petróleo, quem é que está acompanhando minério de ferro, mas você vai ver, eventualmente tem uma apontadinha e aí você começa a voltar para uma realidade do planeta como um todo tendo que reduzir um pouco a velocidade para controlar a inflação. Então, se eu olhar um pouco mais para frente, seis meses, um ano, eu não vejo um cenário dos mais positivos para o petróleo e nem para o minério de ferro, especialmente fazendo comparativo com um período que eu tive de auxílio fiscal para evitar que os males causados pela pandemia se esticassem em longo prazo, certo? Então, eu estou comparando um período de segurada de inflação, de arrefecimento do crescimento global com um período de bonanza no sentido de eu tinha estímulo fiscal à torta e à direita para justamente não deixar a economia parar, para não ter que fazer, para eu ter que fazer a economia pegar no tranco no meio da pandemia para que aquilo ali não virasse desemprego momentâneo, não virasse desemprego estrutural de longo prazo. para que redução econômica momentânea, como fechamento de loja e bar e restaurante, não virasse o quê? Falência e quebra de vários negócios ao mesmo tempo, certo? Então, assim, é o momento mais positivo para esse tipo de ativo? Eu não vejo, certo? Eu não acho que é o momento mais positivo para esse tipo de ativo. Se você olhar em volta, mais importante do que eu... Hoje vieram me perguntar, eventualmente vem e pergunta assim, Ah, o que você acha e tal da Nelgrid? O que você acha de não sei quem nesse preço? Eu acho que você tem que olhar o portfólio como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque Petrobras não é propriamente um ativo negativo. É só que se você olhar em volta, Burger King derretendo de graça, Boa Vista derretendo de graça, Alpargatas com preço muito baixo, Lojas Renner com preço muito baixo, você olha em volta e você vê, tem muita opção com um direcionamento muito positivo e um preço muito descontado, por que eu alocaria numa posição que tem tudo para ter mais pressão sobre o preço à medida que eu tenho algum nível de arrefecimento, de crescimento, por conseguinte redução na pressão do preço do petróleo, que para ela seria positivo que tivesse espaço para cima, redução no preço de minério de ferro, que para Vale, por exemplo, favoreceria a operação se tivesse espaço para cima. Então é uma questão de custo de oportunidade, esse eu não acho que é o momento para a operação. É a questão ali de combustível, fóssil, não, vai ser necessário na transição. Não é o que mais me chama a atenção, porque não é muito focado, se você olha o futuro, para a transição não é propriamente focado. Outra coisa é assim, a Petrobras tem tido uma atitude desde a primeira troca de presidente lá, que é meio bipolar. A gente teve um presidente algum tempo atrás da Petrobras que falava que ia focar no negócio da Petrobras, no core da Petrobras, querendo dizer extração de petróleo. E agora, recentemente, esse novo presidente, acabou de sair a notícia, sei lá, ontem, hoje, alguma coisa assim, mas a notícia de que eles vão investir não sei quantos na transição para se livrar de emissão de carbono. Então assim, qual é? Vocês vão virar mais BP, mais British Petroleum, e entrar mais em energia, ou vocês vão virar 100% ExxonMobil e focar 100% em extração? Me avisa, porque eu não estou entendendo para onde é que vai o barco. Então esse é mais um ponto ali a levar em consideração. Mas eu não teria problema com a operação. Só nesse momento não me chama a atenção, dado opções que eu tenho disponíveis, o momento setorial, a tendência da economia como um todo, e aí a economia que deve afetar negativamente o preço do petróleo, e o posicionamento dela que é claramente vinculado diretamente a isso. Gabriel, eterno. Mestre, você já disse algumas vezes que um dos seus pilares é não investir em empresas ligadas ao petróleo, mas em uma eventual doideira do mercado e queda sem racional, tornando, e ele me avisa educadamente que continua, o custo-benefício de Petrobras extremamente atrativo. Você deixaria esse pilar de lado pela loucura sem racional do mercado? Então, talvez pilar a palavra seja meio forte. Eu não tenho interesse, em geral, já volto ali no Ronaldo, eu não tenho interesse em geral em investir em ativos. Quando eu olho o médio e longo prazo, eu não vejo crescimento e evolução, certo? A gente tem, na verdade, quando se trata da forma que é tratado o mercado de petróleo hoje em dia, de combustível fóssil, a gente tem uma decrescente no futuro. Ah, vai morrer o mercado? Não vai morrer. A gente sempre vai precisar, imagino eu, de petroquímico, de certa quantidade de combustível fóssil e por aí vai. Mas o que existe hoje como... é que nem vinil, certo? O vinil era tudo o que se tinha para ouvir música. Hoje em dia é mercado de nicho, de nicho, de nicho. Imagino que o petróleo eventualmente vira o mesmo negócio. Ah, vai ser usado em uma quantidade ridiculamente menor do que a gente tem hoje em dia. Então, assim, o meu incômodo não é propriamente com petróleo. É necessário, vai ser usado, não adianta. Se eu tivesse, como simples, a gente trocar para combustível, para energia elétrica renovável, ótimo. Mas não é o caso. É uma questão estrutural de maior porte que exige um andamento de forma mais paulatina. Então, assim, não vejo como o fim do mundo. Se aparecer uma abertura gigantesca que não faça sentido de acordo com o mercado e como o investimento fizer muito sentido, se eu alocaria, sim, alocaria, sem nenhum problema. É uma transição que a gente tem que fazer. Mas teria que ser uma loucura muito insana e teria que não ter outras opções de investimento, certo? Porque o custo de oportunidade de um setor que está indo para cima, com a derivada positiva evoluindo, e o custo de oportunidade de uma operação que está em um setor que está indo para baixo, por mais que vivendo momentos positivos, com preço muito descontado, o custo de oportunidade fica muito descasado entre uma coisa e outra. Então, assim, se você tivesse uma visão, eventualmente, do mercado apocalíptica com relação a Petrobras, que eu não avaliasse como sendo justa, com certeza, não teria problema nenhum. Não teria nenhum problema de alocar. Com relação a Taurus, por exemplo, que envolve venda de arma para civil, ali, de fato, é um negócio que não interessa. O nível do investimento eu não quero. Mas com relação a Petrobras, dado a necessidade do uso de combustível fóssil na transição da transformação do método, que a gente tem uma matriz energética, não vejo problema. Acho que é o fim do mundo... Acho que é o... Na verdade, acho que é a evolução do mundo, não acho. Acho que aquilo ali está indo em uma decrescente, mas vai levar um tempo e até lá a gente vai precisar desse tipo de operação. A gente está tendo, inclusive, um backlash, um retorno e um troco mais agressivo com relação a ESG, porque ESG foi muito no negócio de vamos acabar com combustível fóssil, petróleo e gás. Só que você não consegue transformar a matriz energética do planeta como um todo do nada com um estalo de dedo. Então, aquilo ali acabou fazendo... causando redução de investimento em operações de, por exemplo, refinaria, que agora a gente precisaria para lidar com crise geopolítica da invasão da Ucrânia pela Rússia, inflacionamento de preço de combustível e por aí vai. Então, não vejo como... Eu acho que talvez Pilar tenha... Se eu deixei passar essa ideia, eu sinto muito, acho que talvez Pilar tenha ficado um pouco demais. Eu evito, porque de fato não é o que me chama mais atenção como evolução do setor. Mas não é como o caso da Taurus que eu de fato não faria. É diferente. Em condições muito positivas faria.